Eita, caralho! Dá um tigre na boca dele, vai! Eu não vi não, eu não vi não, cadê ele? Ele não te dá o dedo, tá bem ali dentro da casa. Vai, dá-lhe uma. Meu, dá o jeito do cavalo. Onde é que eu tô? Churrasco! Eita, caralho! Vai, minha! Vai de cima! Vai com a loja! Tá muito alto, mano! Uhu! 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 Eu te manda lá no Instagram, para, 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 porra! Xiii! Pode comer meu c... é com uma barra de ferro, meu amigo. Tore! Tore no meu chipó, é torar no meio todinho. Uhu! 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 Não tem, nem mais Meu Deus do céu, doido Minha nossa senhora, bicho Não tem como, velho Jogar esse jogo não, mano É bala que eu tô ligado Que eu vou já perder essa porra, mano Aqui vai ter, vai ter Não, não, vai de boa, vai de boa Que a polícia passa direto Vai de boa, vai de boa Que a polícia passa direto Eita, caralho Nem fudendo, Pedrix Nem fudendo, Pedrix E agora, DDPlay? I'm sure you miss me If you fly You lose something Let's go Come on, let's dance I will have any chance Boa facada Boa facada, viu Eita, mesmo na hora que eu jogo acabou Pega o cara aqui, doido Pega o cara aqui O cara tá atrás do muro Sem a rua O cara me deu a bazucada, velho Eita, porra Ele, bicho, me matou, doido Tem o cara aí de trás do muro Ele matou, ele matou Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Eu tava tirando no cabo e tu passou na minha frente, doido O cara tá atrás do muro Tão tentando derrubar meu helicóptero, doido 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 facada que facada da peste limpa clima e eu vou jogar uma só na faca meu parceiro ai o cara qual será a sensação de cagar e cheirar o cheio passar a mão no cu e cheirar daí e é sério jonathan qualquer dia desse eu fazer o teste eu vou cagar eu vou passar a mão assim na bosta aí vou passar assim no rosto para ver qual é a sensação que nojo comédia esse rapazinho esse menor não sei não é só tu que dá a bunda e aí doido mas você olhando assim se você botar uma foto do dmg do lado até que lembra e aí doido como é que bobo acabou faz um negócio desse aí bicho esse caba no centro da outra coluna se ele virar mais um pouquinho ele bota a cabeça dele dentro do cu mano mano eu tenho certeza que quando ele tá no meio da rua ele limpa o cu com cabelo quando ele dá uma cara limpa ele limpa o cu com cabelo não tem como não mas o wilson filha da p... vamos embora foda-se vou errar a dormir que seu maior sonho tá com os co... Fala... 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 Isso aí mesmo, né? Deu pra ganhar fome. Toma, toma... Oxe, Nias! Enquanto tu tá sofrendo aí, eu mato 24 aqui, só toma! Como é que é, vai? Oxê. Aí. Aí tu tá na Disney, porra. Não, marcha ao vivo. Ciclipare. Ciclipare é humilde. Tem coragem, tem coragem. Tem coragem, não tinha? Tem coragem, não tinha? Tem coragem, né? Toda hora. Pois tomo pra você. Pois tomo aí, sua toda hora. Eita, que eu vou clipar pra eu mandar pra babuíno, rapaziada. Pura paixão, porém, tenho medo que essa paixão... Oxente, mano. Se transforme no espinho. Chora, Jonathan. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. O tua live o que, filho de rapariga? Eu tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Se multar a live, tu vai ver só, filho de rapar... Se multar a live, tu vai ver só, filho de rapar... Nem foda, hein, não. Nem foda, hein, não. Que o helicóptero... Nem foda, hein, não. P... Puta que pariu... Puta que pariu, mano. Puta que pariu... Tem mais algum... Ai... Ai... Oxe, mas já tu se tá actuando aqui? Não, ele é o mundo lá, velho. Além do cara tá... Além do cara tá... Tá... Carregando o cara... Com emoção, dale. Meu Deus. Meu Deus. Eita, minha... Olha o bicho com o pescoço baixo, tá morrendo. Mano, a caldo doido. Alvo sem ação. Para de trabalhar. Aí, Saga, respeita, viu? Respeita, bocadinho, velho. Eu dei um grito da peste, mano. Pelada, puta, 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 puta.